Salve galera, Lucas Boss aqui e finalmente as cartinhas do Tots foram liberadas aqui no FIFA e na real é cada carta absurda e um design maravilhoso. E melhor que tudo isso é que tem como pegar duas delas de graça até o fim do evento. Eu até expliquei isso no vídeo de amanhã, porém fica aí até o fim do vídeo que eu vou explicar mais uma vez aqui. E agora um motivo importante para você se inscrever aqui e ativar o sininho. Olha isso aqui, vou nem falar nada, eu vou só mostrar que vai ser um conteúdo que vai ter em breve aqui no canal. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Só tô falando e quando eu postar o conteúdo eu explico mais o que tá acontecendo, mas é algo assim que não é pra mim, tá? Eu vou pegar a cartinha aqui e depois eu vou ter que reciclar após jogar uma parte de ecostime aqui. Mas pra não perder é sino ativado, beleza? Beleza? Enfim, galera, o que faremos hoje aqui então? Eu queria muito na minha conta abrir meus dois packs aqui, o de 109 e também o de 110. Porém tem um problema, que faltam 16 trocas para o marco 1 e faltam 16 trocas para o marco 2 também. Bem, eu consigo fazer mais 6 agora e ficaria faltando 10. E eu supo a fazer essas 10 daqui a 4 horas e 22 minutos. Então eu deixarei minha troca e fazer em outro vídeo. Mas outro motivo para você deixar a sua inscrição aí e o seu sininho ativado para não perder quando eu postar o vídeo pegando na minha conta. Que demais! Mas hoje a brincadeira vai ser aqui na conta do GE Zika e não vai ser só com um pack de cartinha Icon, de cartinha TOT. Até daí se por aí eu falei Icon, mas é o seguinte, ó. Falta aqui, ó, pouquíssimos pontos pegar uma cartinha Icon de, seja o Ronaldo, seja o Garrincha ou o Vieral, uma cartinha Icon Prime. E vou abrir também aqui o pack que vem um 109. E aí em outro vídeo eu abro sem 10 aqui, pelo mesmo motivo. Porque só dá para fazer algumas trocas aqui agora e ficariam faltando mais algumas para eu fazer em outro vídeo, firmeza? Então, mano, já deixem aquele likezão generoso. Seu like é mais que importante, ele é essencial aqui para o canal. Já deixo o like, se inscrevam, ativem o sino. E vamos começar aqui com aquele pack opening. Na real, eu vou fazer tudo aqui em acelerado esses primeiros packs aqui, tá? Porque eu acho que ninguém tirou nada de bonus packs aqui. Porém, você aí, ó, que já abriu seu pack de o TOT-69, quem tu tirou? Eu vou adivinhar. Eu estou chutando que tu tirou a cartinha do Eder Militão. Vou tentar fugir disso aí no meu pack, mas, né, é algo que não tem muito por onde fugir não. Mas pode comentar aí. Qual cartinha tu tirou, caso tu tenha abrido algum pack? Bom, fiz 10 trocas aí. Vocês viram que foi tudo bem meia boca, né, cara? Foi bem meia boca, como já era de se esperar, né? Eu preciso conseguir aqui mais alguns tokens de Prime. Preciso de mais 250, pelo menos, para garantir mais uma cartinha Prime, né? Sendo assim, eu vou vir aqui na loja. Se não me engano, tem um pacote novo, que eu acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui, né? Que vem 50 tokens Prime. Ainda vem uns tokens ali, ó, de pacote Ultimate. Que é um pack bem interessante. Sendo assim, eu preciso de quanto? 200, né? 250, acho que aqui já é o suficiente. Eu vou abrir um de cada vez, né, que eu não sou tonto. Vou abrir um de cada vez aqui. Vai que dá sorte, né? Preciso de mais 250, cada um vem 50. É isso aí. Vamos lá. Primeiro pacote. O que que vem de gostoso aí? Eizinha, faz boa pra gente, faz? Vamos lá, brasileiro. Vai, 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 vai. Volante, Casimiro. Casimiro, né? Casimiro 108. É um over 108, né? É bom que dá pra usar ele até uma troca no futuro, mas, né? Ok, vamos lá. Segundo. Quem que vem de bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eizinha da Copa do Mundo. Só pode ser Ronaldo. Legal, não esperava que fosse o Ronaldo, não. Gostei que foi ele. Já fiquei, já fiquei aqui, ó, com 120. Beleza. Vamos abrir. Mas eu não tenho certeza que o Maninho, ele vai querer abrir muitos pegs aqui. Até pegar cartinhas, é, o Tote, né? Então vai rolar conteúdo aqui em breve sobre isso aí. Ferdinand, já um pouquinho de Coins a mais pra conta dele, caso ele consiga vender o Ferdinand. Mais um, mais um, mais um. Quem vende legal agora? Brasileiro. Goleiro Alisson. Legal. Alisson, né? 108, Overbone também. O Pack aqui foi muito legal, tá, galera? Apesar de tudo aí, gostei do Packzinho daqui. Vou abrir o último, vou abrir o último aqui. Pra fazer a boa, eu acho que vai ter em breve mais Packs desse aqui, tá? E o último aqui vem quem? Vem o Jairzinho. Rapaz, não achei ruim não, tá? Pack gostoso. Pack bom. Pack bom. Gostei, 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 gostei. Eu tô ansioso pra abrir logo o Pack de Tote Ultimate. Senão, eu deixaria até um pouco mais a comoração, né? Quem viu quando eu peguei o Jairzinho na minha conta, a alegria que foi. Agora eu peguei ele e foi como se fosse, sei lá, só o Jairzinho, né? Mas beleza. Vamos lá, galera. Fazer outro Pack aqui, que no caso é esse, né? Você gasta 40, que é o Abitudo de uma vez, velho. Abitudo de uma vez aqui, porque geralmente não vem nada muito legal nesse Pack aqui não. Vamos ver? Ó, país. Portugal, não tem ninguém de Portugal bom nesse evento. Tem a ver o João Félix, pra você ver que realmente não tem ninguém de muito bom. Então, beleza, ó. O Pack de Prime tá preparado aqui e o Pack Tote também está. Então, vamos começar com o Tote? Respirou fundo. O Militão, eu não quero você. Devia ter aqui uma porcentagem, né? De qual a porcentagem de um Militão, qual a porcentagem de um De Bruyne, pra gente saber. Mas, ok. Vamos lá. Militão não, vai. Militão eu não quero. Militão não quer. E aí? Pode mandar outro pra mim. Manda outro. E aí? Manda... É isso, né, pô? É o... O esperado. É o esperado. É o esperado. É a chuva de Militão aqui. Foi realmente... O que eu... Acabei pegando, né? Uma pena. Chuva de Militão. Vai ter review. Acho que eu vou postar amanhã no Board Game Review da cartinha do Militão. Firmeza? Vamos aqui para o Pack de Ídolo Prime. Porque aqui pode vir algo melhor, né? Vamos lá. Receber. Vai, respira, boizinho. Respira. E vai lá. Lança. Abraba. Lança, lança, lança. Vê quem? Francês Volante Vieira. É, eu falo para vocês que é embaçado, né? É no mínimo embaçado, é complicado. Não que o Vieira seja uma carta ruim, mas além dessa conta, já ter a cartinha do Vieira é o que vale menos a pena dos Prime que tem ali, né? De coisa boa, pelo menos, é que dá para vender o Vieira por 80 milhões, que é um preço muito barato para uma carta... Nossa Senhora, 78 milhões. Jesus amado. É que não tem o que fazer, pô. E o Militão, deixa eu ver como é que está a questão dele no mercado, ó. E tal. O pessoal tentando comprar ele aqui, pô. É porque vai ficar mais caro que isso, mano. Ele vai subir o preço. Então, você que pegou o Militão, segura ele aí, pô. Deixa eu valorizar um pouquinho. A carta, longe de ser uma carta ruim também, é que é aquele papo, né? A gente fica tão iludido com tanta carta boa que tem chance de vir naquele pack, que quando vem um Militão, a gente acaba se decepcionando um pouquinho. Mas as cartas dali estão longe de ser uma carta ruim, ok? Boss, como é que eu faço para conseguir duas cartinhas o Tot? Meu querido, é a coisa mais simples do mundo. No evento que tu joga, você pega a ponto, é, Token Tot, né? Gasta Token Tot nesses packs aqui. Pegou cartinhas, fez as trocas que tem que fazer. E a partir daí, meu amigo, é só ir juntando. Joga o modo desafio, torneio, pega bastante token, pega bastante carta e realiza aqui as trocas. Até o fim do evento, tu consegue tranquilamente fazer a troca aqui do Marco 2, que faz tu pegar um o Tot 110. Agora, a troca de 50 aqui depende do que tu fez anteriormente. Também depende bastante do seu avanço nesse evento aqui, ó. Que vai ter jogos de um contra um e DDA. Quanto mais vitórias, você pode pegar uma carta 106 e também pega... Cadê? Cadê a recompensa? A gente não sei se tá... Aqui, ó. Recompensa, pega Token Tot e pega uma carta 106. Então, é um bom lugar também pra tu obter mais Token Tot. Então, é isso, mano. É basicamente isso. É formato o que é onde der, fazer as trocas. A partir daí, é só trocar e lançar boa. Firmeza? Bom, meu pack aqui não é na minha conta, mas foi ruim. Não gostei. E espero que na minha conta, no 110 e no 109, eu tenha uma sorte melhor, certo? Um grande abraço a todos vocês. Quem não deixou o like, já deixa. Quem não se inscreveu, se inscreva. E vamos para um momento salvo, indicação e tudo que tem que fazer. Fica até o fim. Tamo junto. E ultimamente, tô tendo bastante azar aqui, porém vou hoje no garantido. Vou mandar aqui, ó. Flu e mandar Vasco. Vamos ver se vai dar bom. Experimenta, parceiro aqui do canal, quer recorde na tela e comentário fixado, tá o link. Você vem aqui em cadastrar-se, usa o código bônus boss pra ter até 1.500 pila de bônus de boas-vindas. Porém, antes, leia termos, tem que ter 18 anos e principalmente responsabilidade, hein? A partir daí, boa sorte. E vamos aqui para a indicação e o cine. E na real é mais uma, sei lá, perguntando se vale a pena indicar. Porque, bom, o Thor 1 eu assisti e acho um filme bem mediano. O Thor Ragnarok é legalzinho, assim. Mas eu não vi ainda o Amor e Trovão. Vocês acham que vale a pena assistir? Tem aqui na Eucine, além de filmes da Marvel, tem da DC, tem jogos ao vivo, séries. Tem muita coisa e para o fim de semana, quem sabe, seja bom, fazer uma maratona aí, ó, de filmes aqui. A indicação tá aí, firmeza? Como é que faz para baixar Eucine? Vai no computador fixado, clica no link, faz download, instala o APK, faz login. A partir daí, meu querido, é só fazer a boa, beleza? Lembrando que tem também uma versão de Eucine para você colocar na sua Smart TV. Isso aí, ó, na faixa, pô, queima uma roda do caramba. E falando em queimar uma roda do caramba, que não faz o menor sentido disso que eu falei, eu postei ontem no FCRJ um vídeo comentando sobre como faz para pegar duas cartinhas o TOT Ultimate, que é um vídeo bem interessante, portanto, que vocês vejam, ele é bem atual até agora, firmeza? E, cara, a gente, de vez em quando, eu faço umas, tipo, uma pergunta. Galera, comenta aí, não sei o quê, para dar uma engajada no vídeo. E o BHzinho comentou apenas, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, e teve 128 respostas? Cara, às vezes a coisa é muito mais simples do que você consegue, né? E o Laser comentou aqui, ó, tô com uma média de uma troca por dia, pego um TOT apenas vindo do evento. E é isso mesmo, cara, para quem não está gastando no evento, que não tem coins para comprar cartas, para fazer troca, tu pega realmente a carta do TOT sua, perto do fim do evento. Eu mesmo gastei, eu acho que uns 50, 60 milhões em trocas, comprando cartinha 98. E se eu pegar o militão, por exemplo, que vai ficar valendo por essa fase de preço, é como se eu tivesse comprado ele, entendeu? Então, tipo, sei lá, às vezes é bom ter a paciência, fazer passo a passo, e pelo menos não perde coins, né? Porque, bom, eu acho que eu vou pegar o militão. E se eu pegar o militão, vocês vão até ver e dizer, ah, bom, não vou até ver não. Vocês viram no vídeo que eu peguei agora, e vão ver na minha conta em breve, beleza? Tamo junto aí, Alex, galera, muito obrigado a todo mundo que deixa uns comentários elogiando e tal, tá bom? Eu não tenho um tempo, assim, para responder um a um, mas eu sempre leio todos, ainda mais quando eu vou separar, comente salve. Então, realmente, muito obrigado. E o Easy comentou aqui, ó, tô preparado para pegar militão e cortou. E você comenta aí, não esqueça, qual cartinho do TOT você pegou, se é que você pegou já a sua cartinha do TOT. E o YouTuber comentou aqui, né, YouTube, Matheus. Eu gastei, tem minuto com o cláudio para fazer trocas. É, a sensação que eu tô tendo, meu amigo, é a mesma que a sua. E um abração a Sokawan, ao UserLG, ao K9EDITS, ao Tobi, Eric, José Emerson, Stone e ao FX Arthur, que foram primeiros a comentarem o vídeo passado, vocês foram zica demais, beleza? E lá no BotJogai, eu postei vídeo mais cedo, meio-dia, tá o link do vídeo começado fixado, e postei ontem um vídeo comentando como o evento TOT é uma piada, mesmo ele sendo um evento muito bom. Tem toda a explicação, e eu postei esse vídeo, mas pensando em ter uma interação com o chat, o pessoal da opinião e tal, né? Então, depois passe no chat, que tem muita opinião relevante, muita coisa que o pessoal concorda, algumas que o pessoal discorda. E é isso, né, cara? É isso. E é o que o Jeff comentou aqui, né? O fator sorte do evento é o que quebra. Porque, velho, é complicado, é complicado. O Jeff comentou, 90% da comunidade, receba seu militão 90%, eu colocaria 98%. E o outro mandou aqui, ó, desde que saiu o TOT, eu já vi que iria ser meio mé. Então, eu tô falando já há semanas sobre o uso TOT, né? Que, bom, o TOT over mais baixo, todo mundo pega tranquila. Aí os over maior já começam a dar uma complicada. Mesmo assim, é aquele papo. No uso TOT do ano passado, por exemplo, que tivemos ano passado, não tinha como pegar a cartinha do Messi também, você sem gastar dinheiro. Só que você podia escolher quem tu pegava. Nesse aí, que foi até o motivo do vídeo que eu falei, você tem a chance de pegar o Messi, não vai pegar. Então, por isso que é bem decepcionante. Ele meio que ilude você e não fica de dar um militão. Se você pudesse escolher entre o militão, o Hakimi, o Hernandes e algum outro, aí, bom, não dá pra pegar a cartinha que eu quero, que é o Messi. Mas ali é o militão, consigo pegar ele garantido. Entendeu? Não sei, no vídeo eu explico mais sobre isso, mas depois passem lá, mandam uma olhadinha, comentários tão bem interessantes. Um abraço ao Papai Cris, ao User WC, ao Luiz Felipe, ao User CE, ao Isaac Ribeiro, ao User K... Não sei por que aparece tanto User assim, né? E ao K.O.A. Gomes também, certo? Um grande abraço a todos vocês. Passem no live daqui a pouco do Bojo H.I. E falou, valeu, fui. Fique com Deus e tamo junto. Se não deixou o like, deixa aí. Não se inscreveu, se inscreve. Links importantes no comentário fixado. E é nóis.